E aí galera, boa tarde, são 16 horas, hoje dia 6 de abril de 2015, estamos chegando aqui na cidade de São Mateus do Sul, no estado do Paraná, uma importante cidade aí do Paraná, tem muita gente que mexe com caminhão pra cá também, pessoal que gosta muito de caminhão por aqui, muito bacana aqui viu, já fiz alguns vídeos aí, mas fiz mais a noite, hoje vou aproveitar e fazer um vídeozinho mais do dia, dar um salve pra galera toda de São Mateus, Canoinha, Três Barra, Funião da Vitória, Porto União, Porto Amazônia, Ponta Grossa, Lapa, toda essa região pra cá. Essa igreja aqui é muito bonita, tem gente de longe fazer casamento, hein, já falei disso, passando aqui por cima do Rio Iguaçu, vamos passar aqui em São Mateus, vou deixar registrado, hein, também a galera que curte caminhão pra caramba, hein, muita gente lida com caminhão aqui, trabalha com caminhão, o pé praticamente passa dentro da cidade aqui, quando eu tô longe, a galera que tá aqui de São Mateus, fica tudo mais suprimendo, né, agora eu tô aqui, ó, sumiu todo mundo, sumiu todo mundo, tudo mundo, cidade antiga também aqui, não é muito grande não, viu, mas é bem desenvolvida, tem tudo aí que você precisar pra sobreviver, tem, gente, acho que devia ter, já ter desviado aí essa, essa pele daqui, viu, ó, só esse caminhão bonito hoje, hein, ó, falou galera, vou deixar um abraço aí pra vocês, pessoal da região de São Mateus aí, ó, ficou um, hein, subiu todo mundo, olha aí, ó, tá aí, ó, tá aí, R.A. Celular registrando a cidade aí, deixando um salve pra galera aí, Salve Irati, São João do Triunfo, Leão da Vitória, galera da área, hein, não dá pra citar nomes aí, porque é muita gente, viu, galera, não consigo lembrar, sei que tem bastante gente aqui, que é essa região aqui, pra mim ver quem é, eu vou ter que ir lá puxar na lista um por um e tal, mas é difícil, São Mateus do Sul, Paraná, Agora aqui nós vamos pegar o Triunfo aqui e vamos se dividir, o papel que vai pra Palmeira, São João do Triunfo, É, Zampão Neu da Vitória, Saídinha de São Mateus, fechando o vídeo, um abraço aí, galera, dá um curte aí, dá um gostei no vídeo, comente, Fica à vontade aí, vamos incentivar aí, porque se tanto desanima, viu, o pessoal do YouTube aí, ó, dá um gostei ali na mãozinha, se inscreve aí no canal, comente aí, ó, o pessoal que tá vendo o vídeo em boa resolução, ali embaixo, olha bem embaixo, ali vocês vão ver, tem uma engrenagemzinha ali, ó, e você pode escolher a resolução 720, 1080, pra ficar a imagem mais nítida, tem gente que reclama que a imagem tá muito ruim, mas é às vezes você que não sabe mexer ali, tem uma engrenagemzinha ali, que é uma rodinha de ferramenta, você clica ali, ó, e ali você vai colocar a resolução do vídeo, beleza? Dá um gostei aí, dá um comentário, e um abraço aí, galera, tudo de bom? Até a próxima! Tchau!